Já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa da comunidade. Você que está em casa, preparando o almoço dessa segunda-feira, obrigado pela audiência de todos os dias. Família reunida, aliás, por falar em família, tem uma família especial que hoje está maior. Olha aqui como é que está bonita essa família da minha querida amiga Sigrid Avelino e do meu companheiro de batalhas, André Xavier. Chegou a Isabelle, Marcia Lasma, e como é linda a Isabelle. É linda, Mara, a Isabelle Avelino Xavier. Eu vou chamar assim, eu não quero nem saber como é que ela vai ser batizada, mas eu vou chamar desse jeito. Tá aí, ela veio ao mundo, seja muito bem-vinda, espero que logo, logo você esteja por aqui fazendo visita pra gente, viu? Esse é o nosso editor, o nosso querido Andrezinho aí, e a Sigrid com um sorriso enorme no rosto, Amaral, enorme o sorriso dela, olha aí. Exatamente, Marcia Lasma, que maravilha, olha. Meu irmão, que é uma cesárea, né? Olha, André, vai sorrindo, André, que a gente já preparou aqui um monte de fralda, mas já está cobrando aquele mijo especial, porque mijo de menino é uma coisa diferente, viu, André? Olha só que lindo, ô velhinha, seja bem-vinda a esse mundo, que Deus abençoe, guarde sempre, que Deus abençoe essa família com todas as bênçãos do céu, que venha muito saudável e que traga muita, muita alegria a essa família bonita que hoje está maior, que maravilha. Eu me emociono, Marcia Lasma, porque conheço os dois de muito tempo. É, Amaral, oito já passou por essa... Ela está meio invocada, né, Ivan? Eu vou estar dizendo que ela está meio braba, dizendo assim, meu irmão, não quero foto não, agora não. Me dá um banho primeiro, depois tira foto. Duas meninas, estava lá acompanhando. Fala do André Xavier, Marcia Lasma. Estava lá acompanhando, pelo amor de Deus. E o André está de férias, vai acompanhar esse momento aí, junto com a Sigrid, trocando o fralda, ficando a noite toda acordado, né? E aproveitando aí essa felicidade toda com a Isabelinha, que veio ao mundo e está dando ar da graça por aqui pelo programa. Como é cabeluda, Marcia Lasma, olha só, já dá para fazer penteado, já dá para colocar aquelas chuquinhas, já dá para colocar... Meu Deus do céu, mas que linda, que fofa. Parabéns, Sigrid, parabéns, André, a gente está muito feliz por vocês. Aliás, Marcia Lasma, eu acho que vale uma edição especial. Vale, né, uma comemoração assim, uma coisa assim, uma festa. Olha ali, ó, 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 está no ar o segredo do cofre. Eu pensei até que tinha sumido com esse cofre, minha gente. Poxa, nunca mais ele deu o ar da graça dele aqui. São 11 horas e 53 minutos, você que está aí do outro lado. Aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palm, HTC, e tudo que tem a ver com smartphone, tablet, para você ficar aí com seus aparelhos eletrônicos aí bem atualizados e dentro da manutenção. Ele tem assistência técnica especializada também para Nokia, iPhone, produtos da Apple, tudo isso para você ficar aí muito bem informado. E a assistência técnica dele, o orçamento é gratuito, a assistência técnica tem que pagar, o orçamento é gratuito. Você vai ligar para 3307-3954 para participar do Segredo do Cofre. Tem um telespectador na linha do programa da comunidade que está ligando do Alfredo Nascimento, relembrando que para ganhar dica tem que atender com animação. Lá vai, hein? Alô? Oi! Com quem eu estou falando? Amaral chega e levantou até a orelha. Com quem eu estou falando? Com a Juliana Cristina. Alguma coisa Cristina. Vou te chamar. Não. Juliana Cristina. Juliana Cristina, baixa o volume do televisor, por favor. Tá bom? Diretor, ela merece uma super dica, porque essa daí gritou, viu? Essa aí atendeu animada, né, Cristina? Cristina, tem quantos anos? 10. 10 anos? Cristina tem 10 anos e está participando do Segredo do Cofre. Vamos lá, diretor, dá uma dica aí para a Cristina. Número ímpar, número par, número par e número ímpar. Atenção, Cristina. Número ímpar, par e ímpar. Me dá o teu número aí, me dá a tua combinação, Cristina. Diz pra mim. Diz pra mim. O que passou? É contigo, vai lá. Um. Um. Agora é pá, né? Quatro. Vai, Cristina. Um, quatro. Mais um paio ímpar, vai lá. Seu. Seis, mais um número. Um, quatro, seis. Mais um número ímpar, vamos lá. Nove. Número nove. Não acertou, Cristina. Você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da Comunidade, estamos com o Segredo do Cofre no ar. A gente saiu do Oswaldo Montenegro. A gente vai agora para o São Jorge. Alô. São Jorge. Oi. Alô. Alô. Olá. Alô. Fih. Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Como vai? Com quem eu estou falando? Dalila. Dalila? Dalila. Como é que está o São Jorge aí? Beleza, São Jorge? Tá bom. Tá bom. Diretor, tem dica para a dona Dalila lá do São Jorge? É. Espera aí, dona Dalila. Ricardinho, está na tensão, né? Olha só, dona Dalila, é um número ímpar, par, par e ímpar. Ok? Vamos lá, me diz quatro números. Um. 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 Cinco. Cinco. Dois. 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 Dois de novo, mais um número. Nove. Não, um, cinco, dois, dois. Já foram os quatro números. Vamos lá. Não acertou. É um número ímpar, par, par e ímpar. Vamos lá para o Nova Cidade. Alô. Alô, Nova Cidade. Onde? Carol. Oi? Alô. Sim? Sim, pois não? Aqui quem fala é a Márcia. Tudo bem? Tudo bem? Quem está falando? Meu Deus. Atende aí a pessoa, vê o que ela está aqui para ele. Vai ver que ela está ligando para pedir comida. Vamos lá, gente. Vai lá para a compensa. Alô. Alô. Uhul. Com quem eu estou falando? Daniela. Daniela. É Daniela? Ó. Daniela, quantos anos você tem? Dez. Dez anos. Vamos lá, diretor. Dica para a Daniela. Dica para a Daniela. Ímpar, par, par e ímpar, viu, Daniela? O diretor vai te dar mais uma dica. Não tem o número um. Atenção, não tem o número um. Vai lá, Daniela. É contigo. Diz quatro números. Três. Três. Cinco. Cinco. Nove. Nove. Sete. Sete. Atenção. Não levou ainda a premiação a Daniela, mas você que está aí do outro lado pode ligar e participar. A partir de amanhã tem mais Segredo do Cofre. 3307-3951-3307-3952. É intervalo, diretor. Vamos lá. Oi? Diz aí para mim. Você que está aí do outro lado, liga 3307-3951-3307-3952. Ó, diretor. O diretor acabou de me dizer que não vai ter segredo. Pode ligar para participar. 3307-3951-3307-3952. Para você participar e ficar muito bem informado do programa da comunidade. Vamos lá, diretor. Mas eu acho que essa matéria aí tem informação, né? Olha só, gente, uma adutora, uma adutora, um cano na rua Portugal, no Japim, acabou estourando. Olha só, o Japim fica na zona sul. Você está acompanhando aí imagens de muita água potável aí, desperdiçada. E a Manaus Ambiental informou que realmente teve esse cano que estourou aí de manhã cedo, mas foi feito serviço a partir das 8 horas da manhã. E em uma hora e meia o serviço foi resolvido, viu? Você está acompanhando ainda aí o asfalto bastante quebrado, está vendo aí que está desperdiçando bastante água. Mas segundo a Manaus Ambiental, o problema já foi resolvido, já foi feito o aterro. E inclusive aí já estão providenciando aí colocar o asfalto no local. Aconteceu aí na rua Portugal. Eles disseram na hora que houve ali um trabalho nos campos para não ficar com o abastecimento de água prejudicado. Mas teve muito desperdício de água, mas já está consertado lá, segundo a Manaus Ambiental. Amaral. Meio dia em ponto. Uma boa tarde para você que está na zona norte de Manaus. A partir de agora, na tela do programa da comunidade, a sua denúncia. Direto do Cidade de Deus, Tatiana Sobreira. E a equipe de reportagens do Agora mostra a situação caótica de infraestrutura. E a reclamação de uma comunidade que não aguenta mais viver no meio da buraqueira. Tatiana Sobreira, na tela do Agora. Solta aí, diretor. É, Amaral, o problema mesmo aqui na comunidade. O que é o problema? Amaral, a gente está aqui na Santa Júlia. É uma rua íngreme. A gente conhece bem aqui na região norte de Manaus. A você que está ligando aí, seu televisor, nesse exato momento. A gente está na Cidade de Deus, precisamente no bairro, na rua Santa Júlia. Esse bairro foi construído há mais de 20 anos. Aqui nasce de uma invasão como vários bairros daqui da região norte e região leste da cidade. Nesse ponto de nós estamos, é um ponto alto. Como é uma área bastante íngreme, todas as ruas do bairro, quando foram construídas aqui, colocados o asfalto, primeiro passou aquela capa, algumas ruas não foram concluídas. A Santa Júlia fica no alto. Quando a gente chega aqui na Santa Júlia, segundo a denúncia do morador que nos procurou, somente passou um recapeamento, aquele breuzinho que jogaram isso há 17 anos. Resultado? Olha como é que ficou, Amaral e Massa. Presta atenção. Isso daqui, no distrito de obras, está como obra concluída. Seu Eusébio, que é da rua Santos, preocupado com os moradores daqui dessa rua, com mais sete. Acho que é mais ou menos isso nas contas, né, seu Eusébio? Todas as ruas nas mesmas funções. Sim, sim. Todas as outras ruas, assim, eu falo da Corinthians, falo da Santos, da Botafogo, da Flamengo e da Fluminense, todas essas ruas que citei estão na mesma situação aqui da Santa Júlia. Porém, a Santa Júlia está pior do que a minha rua, né? Eu estou intercedendo pelos moradores aqui da rua Santa Júlia, que daqui a pouco vai ter uma moradora daqui que vai falar. Então eu agradeço ao programa, né, de ter vindo e ter atendido e estar intercedendo sempre pelas comunidades. O nosso muito obrigado aí. A senhora vive aí com sua família toda, né? Toda, aqui, ó, aqui que eu moro. E aquela cadeira de rodas? É do meu pai, que ele está com derrame. E a maior dificuldade é levar meu pai daqui pra ali. Quer dizer que vocês têm que subir? Temos que subir, temos, porque é aqui, ó, lutilizável. E socorro pra chegar aqui? Não vem, mano, não vem não. Vem até ali, ó, até o lixo, olha aqui, ó, subindo de frente, porque ele não tira. Isso tem que correr atrás dele pra poder levar o lixo. Porque como vai descer aqui numa situação dessa, ó? Essa menina mora aí na frente, olha só. Ó, o pessoal chama até de pânico na floresta, olha como é que vive ali, é uma coisa maravilhosa do mundo. A cadeira de rodas do teu pai está ali em cima, né? É, do meu pai, ele está lá dentro de casa do meu pai, ele está almoçando, né? Ele sofreu derrame? Sofreu derrame. Aí a gente tem que estar subindo por ali por aqui. Mais dificuldade, ele anda com dificuldade, mas a gente carrega ele, olha o jeito. Como é que a gente vai conseguir descer aqui quando tem condições? A vizinha da frente também sofre. Tem uma sala até doente, ele também, que é o jeito. Olha o rato, ai, querido, que nojo. Ó, o rato passa aqui, meu Deus do céu. Até ela até se assusta com o rato. Todas as outras ruas que o seu Eusébio veio contatar, a nossa equipe, contactou a nossa equipe, todas, sem exceção, estão na mesma situação. Dadas como obras concluídas no Distrito de Obras daqui da região norte. Isso são obras concluídas? Esta rua aqui é obra concluída? Amaral e Márcia, daqui a pouquinho a gente volta de uma outra rua com a nossa equipe. Seu Eusébio vai nos levar, onde a população já está nos esperando lá do lado de baixo da Santa Júlia, com a São Vicente, é isso? A São Vicente que fica do lado de lá. E já tem alguns moradores, tem tchau aí, olha. Daqui a pouco a gente vai estar lá de baixo, para ter a visão de baixo e também das outras ruas. Eu retorno com vocês aí nos estrelas. Muito bem, obrigada Tatiana Sobreira, trazendo destaque de comunidade Cidade de Deus. É um dos maiores bairros da zona norte da capital. Faz extrema com a zona leste de Manaus e que ainda precisa de serviços básicos de infraestrutura. Um dos principais, eu diria, é o recapeamento das ruas, a conclusão de algumas ruas que infelizmente ficaram pela metade e precisam ser concluídas. Isso significa mais dignidade, mais cidadania para essa parcela da população. São 12h05, a nossa equipe de produção já encaminhou os detalhes desta denúncia para o Distrito de Obras da zona norte de Manaus. Nós estamos aguardando uma resposta. Por enquanto, Marcia Lasmar tem recado para você. Fique atento, Marcinha. Ei, você de casa, preste atenção que eu tenho um recado para você. O ano já começou faz tempo, até o carnaval já foi embora. Daqui a pouco estamos no meio do ano e você ainda não realizou seu sonho de ter uma moto Honda? Com a sua Honda, você economiza tempo no deslocamento e dinheiro com o combustível. A hora é agora. Com o consórcio Honda, é muito fácil e barato comprar sua moto Honda e mulher de vida. Olha só, CG150 Titan EX a partir de R$ 171 mensais. E tem mais, NXR 125 Bros ES a partir de R$ 167 mensais. Viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. É muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Não arrisque comprando de qualquer um por aí. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil. Conta com a credibilidade da marca Honda e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Tá aí ainda? Não perca tempo. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. Ontem foi realizada a tradicional celebração do Domingo de Ramos, que representa a chegada de Jesus a Jerusalém. Começou, finalmente, a Semana Santa e para os católicos é motivo para lembrar e celebrar o sacrifício de Cristo. 12h07, reportagem na tela. Depois de uma procissão, fiéis lotaram a igreja matriz para a missa de Ramos. Católicos de várias paróquias da Arquidiocese de Manaus participaram. É o início da Semana Santa, onde se inicia uma preparação para a Sexta-feira Santa, onde Jesus começou a percorrer ainda o caminho ao Calvário. O que você vai fazer durante essa semana? Vou rezar, muito. Pedir saúde para todos que precisam. A tradicional celebração do Domingo de Ramos, que relembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, marcou o início da Semana Santa. Celebração do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ele recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. Depois da sua missão na Galiléia, Jesus chega a Jerusalém para cumprir esta missão. Ele será rejeitado, entregue, será crucificado. Ele irá até o fim, no cumprimento do projeto do Pai. A missa também marcou o fim das reflexões da Campanha da Fraternidade. A programação da Semana Santa vai ter várias celebrações todos os dias na Catedral e nas comunidades. Na quinta, a Missa do Lava Pés e na sexta, a Paixão de Cristo com a tradicional Via Sacra. No fim da missa desse domingo, fiéis aproveitaram para pedir a bênção do arcebispo e fazer pedidos diante da imagem de Cristo crucificado. Tudo bem, está aí o relato da repórter Marquinhos Pereira em relação à primeira celebração que é de Domingo de Ramos, Márcia Lasmar, muito emblemática para o povo católico. Emblemática, Amaral. Muita gente pega esses raminhos aí que são entregues na hora da missa, né? Faz alguns crucifixos, deixa guardado para abençoar a casa. É bom que se diga aí que toda religião, toda profissão de fé merece o nosso respeito. Óbvio que os católicos aí fazem seus pedidos, têm a sua crença, sua fé fortalecida, principalmente nesse período de reflexão. É um período que muita gente faz muito sacrifício, pensa no melhor, pensa em se melhorar. Também é um período de muitas provações e de muita intenção em ser melhor. Então esse é um período aí que merece nossa atenção, merece sim que a gente reflita realmente, pense no sofrimento que o Cristo passou para poder ensinar para a gente essa doutrina de fé que há dois mil e quinze anos muda as nossas vidas todos os dias, viu Amaral? Isso é verdade, 12h09, daqui a pouco depois do intervalo, o programa da comunidade traz mais destaques de comunidade e também de polícia. Direto da DHS na zona leste de Manaus tem informações sobre uma prisão por homicídio. Maritana Santos. O suspeito do homicídio é acusado de ter matado uma outra pessoa em 2013. Maritana Santos, para o agora. Te avalo outras informações, 12h10, o programa da comunidade Volta em Instantes. Maritana Santos. Maritana Santos. Maritana Santos. Maritana Santos. Maritana Santos. Maritana Santos. O que é isso?